Em 2015, a internet das coisas estava no pico das expectativas infladas. Era o hype, todo mundo falava de IoT e imaginava diversos casos de uso mirabolantes. Poxa, a minha geladeira vai fazer as compras sozinhas e eu não vou precisar me preocupar mais com isso. E coisas desse tipo. Entretanto, desenvolver uma solução de IoT é uma coisa complexa. Envolve criar um dispositivo conectado. Então, se você pensar nas disciplinas de computação, envolve desenvolvimento de sistemas embarcados, protocolos de comunicação, bancos de dados, desenvolvimento de software para web, aplicações móveis, servidores. Ou seja, é quase um currículo inteiro de uma graduação de ciência da computação. Então, essa complexidade faz com que as soluções de IoT tenham um custo para serem desenvolvidas e que, às vezes, para o caso da cafeteira conectada, esse custo não vale a pena. Porque o resultado, ou seja, o benefício desse caso de uso, não justifica o custo de desenvolvimento. Então, vários projetos desse hype de IoT começaram a aparecer mais ou menos, mas o negócio não deslanchou por causa disso. Porque tem que ter um valor na coisa conectada muito maior do que o valor dessa coisa antes de ser conectada para que isso vire um negócio. Então, essa complexidade está sendo atacada ao longo do tempo pelas empresas do setor na forma de construir infraestrutura para reduzir essa complexidade. O que é isso? É você conseguir fazer pequenos pedacinhos que podem ser reusados em vários projetos de IoT. e, com isso, você dilui, diminui o tempo, diminui o custo da construção dessas soluções. E, a partir daí, você consegue tornar os projetos viáveis. Então, foi isso mais ou menos que aconteceu nesses cinco, sete anos que a gente passou. E, além disso, uma iniciativa de padronização também. Entretanto, isso ainda é um grande desafio. Ao contrário da internet dos lugares e da internet das pessoas, a internet das coisas tem vários protocolos diferentes. E padronizar isso é um desafio gigante. Porque, veja, padronização, no geral, é um desafio gigante. Se você pensar em... Se eu te dar um exemplo. Tomada de energia. É uma tomada em cada lugar do mundo e a gente não consegue padronizar. E é uma coisa simples. São dois pedaços de metal encostando o outro. É pronto. Mas não tem padrão no mundo ainda. Então, imagine protocolos de comunicação com coisas diferentes. É um esforço grande. A gente acha que ainda tem muito chão pela frente até a gente chegar num conjunto de protocolos padrão que sirva para a grande maioria das coisas. Ainda tem muito chão tecnológico. Então, essa parte de padronização, principalmente dos protocolos, da forma de comunicação, ainda vai rolar um bocado aí. Mas já tem iniciativas, como eu te falei. Por exemplo, acho que em 2020 ou 2021, não lembro agora exatamente. Acho que foi em 2020. Foi a primeira vez que eu vi grandes fabricantes de consumo eletrônico se juntarem para um esforço de padronização de protocolos. Então, é uma coisa realmente inédita na indústria de consumo eletrônico, essa aliança para a definição de um protocolo comum para os dispositivos da casa. Isso que vocês fazem? Vocês enxergam florescendo em outros lugares do país e para fora? Você acha que a indústria nacional está mais ou menos pari-passo com o que já é possível em outros mercados? Ou nós estamos onde era para se esperar do Brasil, que também, se não somos o primeiro, também não somos os últimos? Como é que a gente se localiza no desenvolvimento de internet das coisas? Veja, apesar de se falar bastante na internet das coisas, é uma tecnologia relativamente nova, um conjunto de tecnologias relativamente novo. E, por conta dessa complexidade que eu falei, não existe hoje um país ou uma empresa específica que está dominando o mercado. Muito pelo contrário. Se você for pesquisar na internet sobre plataformas de internet das coisas, como eu te falei, você vai encontrar mais de 600 plataformas. Então, não existe um conjunto de plataformas dominantes como tem em outros mercados. Por exemplo, você vai no mercado de computadores, você tem duas, três plataformas dominantes de computadores. De smartphone você tem duas, certo? Então, as plataformas em si, né? E de internet das coisas a gente ainda não chegou ali. Então, é uma excelente oportunidade para várias empresas, de qualquer lugar do mundo, de pegar uma fatia desse mercado. Então, eu acho que a gente está de paridade com o resto do mundo. Inclusive, uma das coisas que a gente fez no grupo de pesquisa aqui do César, em 2019, a gente submeteu um padrão arquitetural dessa plataforma que a gente construiu para a Comissão Brasileira de Comunicações, da Anatel. Engraçado que, da primeira vez que a gente submeteu, ele não foi aceito, tá? Por conta de formato e diversas coisas. E aí, a gente reescreveu, submeteu novamente. A Anatel aceitou esse padrão arquitetural, o software que roda nos dispositivos. E aí, a gente levou isso para a Comissão de Estudos 20 da ITUT. A ITUT é um setor da ONU que regulamenta telecomunicações no âmbito internacional. Então, participam os diversos países-membros e várias empresas também. Fabricantes, operadores, está todo mundo lá na UIT discutindo o padrão. Exatamente. E aí, a gente levou esse padrão arquitetural de device. Ele foi aceito como item de trabalho na comissão. Em 2019, ele foi publicado. Foi o primeiro padrão publicado pelo Brasil, mas mostra que a comunidade internacional reconhece os esforços de conhecimento que é gerado aqui no país e concorda com isso ao ponto de concordar com a publicação do padrão que a gente propôs. Então, isso para a gente foi muito bom e mostra que a gente está bem par com as outras empresas e os outros países. Hoje, o que acontece é que existe uma corrida. Várias empresas que definem os seus padrões estão querendo que o seu padrão seja o vencedor. E como a gente tem uma heterogeneidade de coisas muito grande, falta uma evolução tecnológica desses padrões para conseguir atingir uma quantidade de requisitos de coisas maior. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, um padrão de IoT, de protocolo, sei lá, LoRa ou Sigfox, que são LPWAN. É uma forma de comunicação de longa distância e largura de banda estreita. Isso serve para um conjunto específico de aplicações. Sei lá, serve para eu ligar um semáforo, serve para eu ligar coisas que precisam de distância e poucos dados. A gente tem Zigbee. Zigbee, ele tem uma distância maior do que o Wi-Fi, tem uma penetração maior do que o Wi-Fi em alguns casos, mas tem uma largura de banda um pouco menor, serve para controlar coisas da casa melhor do que o Wi-Fi, por exemplo. Mas a gente não consegue usar Zigbee nos casos de uso de LPWAN e LPWAN nos casos de uso de Zigbee ainda. Então, essas coisas, no curto, médio prazo, vão continuar coexistindo. A gente ainda vai ter essa fragmentação de protocolos, porque os protocolos não são, entre aspas, o protocolo ideal que atende todos aqueles requisitos que eu falei, de custo, largura de banda, alcance e consumo de energia também. Então, quando a gente tiver uma evolução tecnológica natural desses padrões e protocolos, a gente vai efetivamente chegar em algum que atende esses diversos requisitos e pode ser usado nos vários casos de uso. Esse cara vai ser o vencedor, vai ser um ou dois aí que a gente vai chegar mais pra frente. Mas hoje a gente ainda não tem isso. Estamos caminhando. Obrigado. 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 Obrigado.